O governo de São Paulo afirmou hoje que o acordo com o Ministério da Saúde para a reposição de doses da vacina da Pfizer não foi cumprido. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu que São Paulo receberia 50 mil doses extras da Pfizer, a única liberada para adolescentes, para repor gradualmente as 228 mil vacinas que teriam faltado de um lote anterior. O governo federal alega que esses 50 mil imunizantes já estão incluídos nas 241 mil doses entregues a São Paulo nesta terça-feira. Mas essa conta não fecha, segundo o secretário estadual da Saúde. Recebemos um quantitativo de doses que confere 23%, exatamente um quantitativo em que São Paulo faz jus, sem que, no entanto, tenha sido acrescido de mais 50 mil doses, conforme é colocado naquele documento. A ineficiência do Ministério da Saúde quer punir a eficiência da saúde em São Paulo. Nós não vamos permitir. Mesmo assim, São Paulo confirma o início da imunização de adolescentes com comorbidades e também adolescentes grávidas a partir do dia 18 de agosto, semana que vem. O Ministério da Saúde rebateu em seguida, afirmando que não descontou as doses excedentes que São Paulo retirou no envio previsto e que há uma compensação gradual das doses da Pfizer, conforme o acordo entre o Estado e o governo. Quem também reclamou hoje de falta de vacinas foi o prefeito do Rio de Janeiro. Numa rede social, Eduardo Paes pediu a João Dória ajuda com mais imunizantes. Durante a entrega de 2 milhões de doses da Coronavac ao Plano Nacional de Imunizações, hoje cedo, o Instituto Butantan confirmou que a partir do dia 3 de setembro, quando termina o contrato com o Ministério da Saúde, vai começar a enviar Coronavac para outros estados. Está previsto até o final desse mês, sim, a entrega já das primeiras doses para o Ceará. O Espírito Santo também está em fase de negociação e outros estados. Nós temos mais quatro estados que já manifestaram interesse. Enquanto isso, o Ministro da Saúde puxou para si o mérito de vacinar todos os brasileiros até o fim deste ano e reforçou um desejo antigo do presidente Jair Bolsonaro, o de abolir o uso da máscara. Até o final do ano, toda a população brasileira estará vacinada contra a Covid-19. Poremos fim ao caráter pandêmico dessa doença para tirar de uma vez por todas essas máscaras e desmascarar aqueles que, mesmo que nunca tenham usado máscaras, precisam ser desmascarados para que as políticas públicas possam ser de todos os brasileiros.